Outra coisa que eu rebati esses dias, e ó, de novo viu Glauber, de novo, eu não tenho certeza que o Rivaldo é inocente, eu já te falei isso um milhão de vezes, o que eu digo pra você e pra todos os podcasts é que até o momento quem lê o relatório não percebe provas materiais da participação do Rivaldo. Nesse ponto, deixa eu só concluir o que eu ia falar, que é o seguinte, eu até fiz um esforço danado pra fazer esse podcast hoje, contigo, até pra dar oportunidade de até contribuir dentro da minha justiça aqui, porque assim, a nossa honestidade do que foi falado aqui. Voltando ao assunto que eu te disse da conversa, o telefone do Caio Brazão, grampeado, pegou uma conversa de alguém citando que você tava dando um show no argumento, no podcast Fala Guerreiro. No argumento pró-Brazão ou pró-Rivaldo? No argumento contrário às provas, né, pró-Rivaldo, e aí colocando em xeque se tinha provas suficientes pra amarrar Rivaldo e por consequente os Brazões. Então, quando eu vi aquilo ali, quando eu vi a notícia da CNN primeiro, o que me chamou a atenção foi a ligação desse tal seguidor com o filho do Brazão, né? E aí, uma resposta que a CNN botou entre aspas lá é que é assim, ajude a turma, né? Quando eu vi aquela p*** que eu botei a mão na cabeça, eu falei, meu irmão, o que que eu pensei logo? Pô, Pimentel fala com tanta gente, porque eu tenho um perfil diferente, eu não falo com ninguém. Inclusive, muita gente critica, né, até já conversamos sobre isso, pô, Glau, tem que se relacionar mais e tal, eu já me relaciono com ninguém, justamente pra não ter uma mensagem com ninguém também, né? Porque tu pega uma fala solta, depois contextualiza de uma forma diferente. Então, eu não visito o batalhão, eu não converso em DH, não vou em ninguém, não conheço ninguém, só faço podcast aqui e sei o que tá no jornal e nos relatórios oficiais, né? Ponte aberta, sempre, né? Então, quando eu vi aquilo ali, me impactou, né, essa ligação. Mas, eu sei também, que quando eu te questionei sobre o brasão, você foi em Fasco aqui no podcast de três semanas atrás, em abril, falando mal do brasão. O nosso debate aqui, a nossa construção de ideias aqui, todas foram em relação ao Rivaldo, e não ao brasão. Minha leitura, eu não sei se é isso, né, minha leitura, ficou interpretado, os caras, duas possibilidades, eles podem ter usado, né, o teu discurso favorável ao Rivaldo, contrário às provas, e se usurparam disso, pegando a tua autoridade, a tua comunicação, a tua capilaridade na internet, né? Tanto é que a matéria até fala, um apoio inusitado do Capitão Nascimento, tá entendendo? Sim, o que é... Tanto é que é inusitado, essa palavra inusitada chama atenção, porque nem eles esperavam, né, que teria como emplacar uma narrativa na internet, defensiva ao brasão, usando a tua autoridade, usando as suas falas no podcast, a seu favor. Você fala abertamente em todos os podcasts, aqui todos são ao vivo, né? Então, assim, eu tô aqui, não em tua defesa, mas em honestidade aqui, e realidade, assim, como o meu convidado, e contando o fato que foi, que você, de fato, falou mal do brasão. Nós ficamos umas quatro horas aqui, e eu tô pronto para mais umas quatro horas, se for discutir DH, Rivaldo, e essas situações aí. Então, assim, só para apontar a primeira questão, em relação ao brasão, foi muito estranho também para mim, essa ligação como se você tivesse, porque você sempre criticou, e você, em outros podcasts de anos atrás, você falou aqui sobre aquele núcleo do MDB, brasão, pisciane, Paulo Mello, e etc. Então, assim, seria de uma surpresa absurda se você tivesse alguma ligação e emplacasse uma narrativa favorável para eles, porque, até onde eu ouvi, você só falou mal, né? Abertamente, né? Então, esse é o primeiro ponto. Não só você, Glauber, ontem aconteceu uma coisa bem interessante, eu recebi uma ligação, não vou falar o nome dela aqui, mas é uma âncora de um jornal muito importante no Brasil hoje. Ela me mandou um zap, bem carinhoso, falou, Pimetel, pelo amor de Deus, toda vez que você fala comigo, você defende a linha de investigação do brasão, e você mantém essa linha há anos, tá? Então, até mostrei para minha esposa isso, falei, olha só o que a jornalista falou. Ou seja, jornalistas do Rio de Janeiro e do Brasil que me conhecem, com quem eu converso muito sobre esse assunto, Anderson Marielle, porque esse assunto muito me interessa, todo mundo sabe da minha linha de um, todo mundo sabe da minha relação que eu tinha com o Rivaldo de confiança, eu estava na Globo, entrevistava o Rivaldo, conversava com o Rivaldo, tinha o Rivaldo como o cara que descobriu lá os assassinos de Amarildo, tinha o Giniton como um dos delegados responsáveis pela investigação dos assassinos de Patrícia Scioli, sabe? Da juíza Patrícia Scioli. Então, eu sempre não conhecia o Giniton pessoalmente, aliás, não conheço o Giniton até hoje, tá? Mas tinha uma admiração por essas pessoas, como boa parte dos jornalistas cariocas e da imprensa carioca tinha na época. Então, assim, eu não vejo mal nenhum em contar para você que eu conversava com o Rivaldo, que o Rivaldo batia, eu não vejo problema nenhum, mas... Vamos aqui à questão de novo de... Voltando à questão de brasão. Há seis anos, eu insisto, mesmo quando editoriais de grandes jornais do Rio de Janeiro colocavam a culpa no siciliano, né? No vereador siciliano. Mesmo quando o ministro da Segurança Pública, do governo Temer, dizia que a linha consolidada era do siciliano. Mesmo nessa época, eu dizia, gente, quando você conversa com os policiais na ponta da linha, não só delegados, inspetores, comissários, eles diziam, olha, essa linha siciliano dá frágil, cara. Tem uma outra linha aqui, brasão, que é consistente, tá? Então, assim, é muito estranho para mim, é muito estranho para mim ouvir que a DH estava protegendo o brasão. Para você pode não ser, para as pessoas que estão em casa podem não ser, mas para mim é estranho, em função do conhecimento que chegava para a minha pessoa. Posso estar equivocado, nunca neguei a possibilidade da DH ter pessoas infiltradas. Aliás, nem Rivaldo negava essa possibilidade, tá? Todos os delegados que passaram pela DH, quando você conversa, eles dizem assim, ó, tem gente aqui que está jogando em outro time, sabe? Então, realmente tinha infiltração da DH e as evidências são claras. Você falou no último podcast, PMTEL, tivemos vários delegados presos no Rio de Janeiro nos últimos anos. E você tem razão, vários delegados aqui foram presos. Inclusive, chefes de polícia, não só o Rivaldo, mas outros chefes de polícia foram presos no Rio de Janeiro. Então, é uma polícia esquisita e confusa, você sabe disso. Mas, voltando ao assunto brasão. Brasão, eu nunca defendi e jamais defenderei. O que eu falo sobre Rivaldo, e eu insisto para você, é que existe uma lei, eu sei que você conhece bem de lei, mas a nossa plateia não conhece, chamada Lei 12.850, que é a Lei da Delação Premiada, que foi sancionada pela Dilma Rousseff. Que, aliás, a Dilma Rousseff, em 2018, numa entrevista na África do Sul, ela disse que se arrependeu de ter sancionado essa lei, né? Que é a Lei da Delação Premiada. A Lei da Delação Premiada, ela diz claramente que delação não é prova e ponto final. Delação é meio de obtenção de prova. Então, para ser mais claro para a nossa plateia, se alguém disser para mim, se eu prender um assassino, e o assassino disser, foi o Glauber que mandou eu matar, ou eu pego essa informação e consigo achar a materialidade, ou isso não valeu de nada. Retirado, inclusive, da denúncia. Então, hoje, o que a gente tem, o que eu disse para você em abril, o que a gente tinha em abril, era um assassino chamado Rony Lessa, que ouviu dizer uma vez do brasão, mas tantas outras vezes do macalé, que o Rivaldo sabia de tudo. Então, uma vez o Lessa diz que ouviu do brasão, numa rua à noite escura, e outras vezes ele diz que ouviu do macalé, que era a interface do Lessa com o brasão. Aliás, era a interface do Lessa, macalé, peixe e brasão. Olha o caminho que a informação chegava. Então, quando alguém pergunta para mim, Pimentel, será que o Lessa inventou isso? Provavelmente o Lessa não tem inventado não, viu? Provavelmente ele tem ouvido do macalé assim isso, ou até mesmo do brasão. Tem ouvido. O mandante, o pistoleiro, o mandante vai chegar para o pistoleiro e vai dizer para o pistoleiro assim, olha, pode fazer o serviço que está tudo certo. Eu tenho um conhecimento na polícia civil, com o chefe de polícia civil, e ele disse que está tudo certo. Mas essa história, ela não está provada nas investigações policiais. Tenho certeza que a Polícia Federal fez tudo para chegar a essas informações. Que a Polícia Federal checou as herbes para verificar se eles estavam no mesmo local. Que a Polícia Federal quebrou o sigilo dos telefones. Eu tenho absoluta certeza. E nem hoje, nem antes, não é por cagaço não, nem em momento algum, eu coloquei dolo em nenhuma ação de nenhum delegado. Você sabe disso. Mas eu tenho certeza que se essas provas já tivessem aparecido, eu disse para você, elas estariam no primeiro relatório. E você falou, Pimentel, será que não estão no segundo? Exatamente. E aí vem o segundo. Tem informações que não foram divulgadas inicialmente. Sim. E outros apêndices lá, outros anexos que se preservaram naquele primeiro momento. Exato. E agora tem outras juntadas, né? Sim. E numa dessas juntadas que citaram o teu nome, né? Não, não. Isso foi pós... Essa juntada foi pós 24 de março, tá? Isso, depois. Essa é uma nova fase. Lembra que eu falei para você que a PGR devolveu o inquérito à Polícia Federal no dia 26 de março e falou, investiga de novo? Aí nesse relatório, provavelmente, eu tenha sido citado como membro dessa milícia digital. Não, é porque vão surgindo novas situações, não necessariamente novas provas. No teu caso, tá claro. Tá claro o que houve. Teve o relatório, você deu entrevistas. Dessas entrevistas, houve essas manifestações com pessoas ligadas ao Brasão, o filho, o Caio Brasão. E aí, depois disso, a PF fez um novo relatório informando sobre esses fatos, né? E aí cita teu nome e junta isso naquele relatório inicial e manda para o Ministério Público. Sim, sim. Nessa questão, voltando a essa questão, quando eles dizem, pô, Rodrigo Pimentel, fazendo parte de uma narrativa, numa milícia digital, nós estamos naquele momento que isso está acontecendo no Brasil já tem cinco anos, né? Sim. O tal do, na época do governo Bolsonaro, como é que é o nome que eles chamavam? Fake News? Não. Como é que é? Do ódio, como é que é? Gabinete do ódio. Gabinete do ódio, né? Então, assim, várias pessoas propagando uma comunicação e emplacando uma narrativa, eles vão chamar de milícia digital, né? Só que o fato é, isso acontece no Brasil diariamente por todos os grupos políticos, a gente sabe disso, né? Mas no teu caso foi em repercussão das suas entrevistas e tem dois pontos. A tua defesa e tu botando em xeque a qualidade das provas, isso foi usado pela família Brasão lá, propagando na internet, e a informação que você citou, eu não tive a oportunidade de complementar, vou fazer isso agora, que é em relação ao dentista, né? Sim. E segundo keeper, que a pessoa é uma avó, que é isso agora, que foi um minuto. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL